E a Suzano realizou nesta terça-feira a formatura da primeira turma do programa Formare em Mato Grosso do Sul, com resultados que superaram as expectativas. Emoção marcou a solenidade de formatura da primeira turma do programa Formare da Suzano, que ocorreu no auditório Francisco Valério, na unidade da Suzano, em Três Lagoas, quando 19 jovens receberam o certificado de operador de processo de produção. Desse total, 95% terminaram o curso, já inseridos no mercado de trabalho, sendo 74% absorvidos pela própria Suzano, 5% como colaboradores e 9% como aprendizes em variados setores da unidade. A jovem Josiane Maia é ex-aluna do projeto e hoje está trabalhando na Suzano. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é gratidão por toda essa experiência que a gente passou entre alunos, não só como alunos, mas como grandes profissionais, porque teve algumas pessoas que conseguiram e outras não, mas conseguiram em outra área. Eu acho que foi uma mudança, mudança também, não só como aluna, como pessoa, mas como profissional também. Sim, hoje eu trabalho na área do pátio de madeira, pátio de madeira aqui na Suzano mesmo. Olha, foi, foi tipo, bem, nossa, a gente apresentou o nosso TCC, que foi nosso terminão de curso, né? Aí a gente recebeu já a notícia logo em seguida, então foi tipo, um atrás da outra, foi bastante emoção. Matheus Gonçalo também participou do programa e já trabalha como jovem aprendiz. É muito gratificante, é um sentimento de recompensa, de conquista, né? Depois de tudo que a gente passou, os desafios, os altos e baixos, ai, não vou conseguir, não vou conseguir. Superação, sabe? Superar todos os obstáculos, mesmo que em um curto período de tempo, é um sentimento muito grande de conquista, de realização. Foi muito importante, ainda mais na questão de adaptação, de resiliência, porque a gente teve que mesclar o EAD, não foi 100% presencial, então a gente aprendeu a lidar com as ferramentas novas, a lidar com as pessoas de formas diferentes. Aí no presencial, foi um período menor, mas a gente lidou com vários tipos de pessoas, com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, e foi muito importante a gente trabalhar junto, para a conclusão do curso, para trabalho em sala, em área. Então, foi muito gratificante, assim, aprender a trabalhar melhor com as pessoas. Hoje eu estou trabalhando como jovem aprendiz, aqui da própria Suzano, na mecânica florestal, e está sendo muito interessante, porque o formário que abriu essa porta para mim, de estar podendo participar da seleção, e está sendo muito, muito interessante, está me ajudando a alavancar mais na minha carreira profissional. Dos jovens inseridos no mercado de trabalho, 71% estão em situação considerada abaixo da linha da pobreza. Além disso, mais da metade da turma, 63% dos alunos e alunas, continuaram estudando, o índice também comemorado pelo programa. Paralelamente, a formatura está em andamento, a segunda turma do programa. O curso teve início no dia 24 deste mês, e segue até julho de 2023. Em todo, 20 jovens participam do programa, que visa formar novos profissionais para o mercado de trabalho, sendo 65% do sexo feminino, 30% do masculino, e 5% atendendo os compromissos de diversidade e inclusão. 45% estão abaixo da linha da pobreza. O curso tem duração média de oito meses.